Nesta última semana, o prefeito Rogério Cabral recebeu uma visita importante, a do deputado federal Sostenes Cavalcante. Na visita, o deputado ainda liberou uma verba para a saúde da cidade de R$ 1,5 milhão. O deputado federal Sostenes Cavalcante é amigo pessoal do prefeito Rogério Cabral e esteve esta semana na prefeitura para participar do dia de oração no gabinete, que acontece sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Na visita, o deputado ainda liberou uma emenda para o próximo ano de R$ 1,5 milhão para a compra de medicamentos e insumos para a saúde. O deputado Sostenes é um amigo pessoal, todas as vezes que eu vou a Brasília, sou recebido, sou recepcionado por ele lá no gabinete e ele tem feito um trabalho agora a favor de Nova Friburgo. Ele tem colocado emendas aqui, colocou agora R$ 1,5 milhão para a compra de medicamentos para o ano que vem estar buscando o recurso do Ministério do Turismo, para que a gente possa fazer um evento góspel aqui, ou no carnaval, ou se não conseguir para o carnaval, porque vai ser logo no início do ano, que a gente possa fazer no aniversário da cidade. Então tem sido assim um grande parceiro. Além de estar buscando também aqueles projetos que nós temos protocolado no Ministério da Cidade, ele está lá buscando também a liberação desses recursos. Então fizemos o convite para que ele viesse aqui, está vendo as condições do município, então tivemos a oportunidade de estar recebendo ele aqui. Toda primeira e segunda-feira do mês nós fazemos uma oração aqui no nosso gabinete. Uma vez nós convidamos um padre, na outra convidamos um pastor. E ele aproveitou também, tivemos aqui o encontro com vários pastores aqui da cidade. Daí fizemos uma oração aqui em agradecimento, né, todos os meses que se passaram de trabalho, pedindo a Deus que continue nos abençoando na nossa cidade. Mais uma vez pedindo a Deus, né, que nos livros aqui das tragédias, né, como nós tivemos aqui em 2011. Enfim, eu acho que Deus nos abençoando, nós temos paz para trabalhar e conseguir essas grandes parcerias. Não só com o deputado federal, mas com o deputado estadual, com o governo do estado e também com o próprio governo federal. O deputado federal ainda mostrou-se muito satisfeito e surpreso com a gestão econômica da prefeitura de Nova Friburgo, principalmente neste momento de crise no qual diversas prefeituras não estão conseguindo cumprir seus compromissos. A municipalidade está com as contas em dia. É, na verdade, né, nós temos recebido muitos elogios, né, dos deputados estaduais, deputados federais, dos prefeitos da região, né, pelo trabalho que nós temos feito aqui, né, de gestão. Nós temos feito aí uma gestão que hoje é reconhecida, né, pelo governo do estado, pelos deputados, como eu acabei de falar, e pelos municípios vizinhos, vendo Nova Friburgo avançar aqui em obras, numa gestão eficiente, que hoje a gente está recuperando muito bem o nosso município, apesar de toda a crise que nós estamos passando.